Trolei meu pai com o plantão FAQ da Globo. Isso não é um teste. Repito, isso não é um teste. O presidente da Rússia decide mandar mísseis para vários países. Eles são Estados Unidos, Japão, China, África e Brasil. O lançamento será feito hoje meia-noite, na virada do dia. Serão cinco mísseis mais fortes que a bomba que explodiu em Hiroshima e Nagasaki. Aproveitem suas últimas horas. Abençoados sejam os nossos pais fundadores e todo o nosso Brasil. Que Deus esteja com todos vocês. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. A Globo encerra agora sua programação. Creve, me arrepia agora. O que é agora? O que é que é na octava isso aí? O que é na Globo mesmo? O que é na Globo? Que horas? Meia-noite? Meia-noite. É um Rapsit, irmão. Rapsit, vai fazer diferente a tela. O negócio é tipo... Na casa, vai lá, 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 vai lá. Vou só abrir a rede social, já vai começar a falar alguma coisa. O que é? Vamos estourar, a Rússia vai estourar cinco bombas, tipo bomba aquela, Hiroshima, em cinco países. Japão, Brasil, depois da meia-noite. Mas, Orochima, tu sabe qual é essa bomba, rapaz? Sim. Não, isso é um vírus, né, filha? Que vírus? Agora não tá pegando. Oxi. É pegadinha. Olha só, né? Vamos pro sítio. Como se fosse jantar alguma coisa. Vamos pro sítio.